Aí pessoal, estamos aqui em frente a casa no conjunto Cambará Número 42 que foi, pegou fogo esta noite aqui em São Pedro e Ivaí Nós aqui vamos começar uma campanha aqui pra quem puder Está ajudando a senhora aqui, os familiares que perdeu praticamente tudo Começaram a fazer uma limpeza aqui, várias pessoas da cidade já veio pra se prontificar Está ajudando né, e é isso aí Como vocês podem ver o fogo foi bastante agressivo né Mas graças a Deus deu tempo de todo mundo que estava dormindo Que foi praticamente uma hora da manhã Deu tempo de todo mundo sair da residência sem ferimentos Graças a Deus só foi bem materiais né O pessoal já está arrumando aqui Temos aqui, estamos com a proprietária da casa aqui, Maria José né Conta pra nós Maria, como que hora que foi que vocês viram, vocês estavam dormindo, como que foi Todo mundo dormindo né, meu pai estava dormindo pra acender a luz pra ir até o banheiro né E deu um circuito na energia, daí ela pegou fogo na mão dele Ele ainda até tentou apagar na própria mão Aí ele deu um grito com nós né, ela está pegando fogo na casa né, saindo Aí saiu, mas graças a Deus não feriu ninguém né Graças a Deus não feriu ninguém, conseguimos tirar tudo, mas do resto sobrou nada Praticamente que dá pra ver, foi destruído tudo né Destruído tudo O bem da família O documento, foi poucos que nós conseguimos né E se alguém que estiver ouvindo essa gravação aqui de São Pedro e vai querer ajudar a Maria né É, Maria É só procurar aqui no Conjunto Cambará, na rua José Pereira Filho José Pereira Filho 42, que a vizinhança, tudo conhece ela Ou procurar a produção do Brog do Diol também A Rádio São Pedro FM também, a gente está fazendo uma campanha né E o Brog do Diol começa essa campanha aqui Quem puder estar ajudando a Maria aqui Você tem quantos filhos? Tenho três filhos de menor Três filhos pequenos né Então, é isso aí pessoal Aí o Diol deixa um alô a todos os amigos, a todos os leitores do Brog do Diol A Maria também está pedindo de coração pra todo mundo pra dar uma mão aqui Pra essa família que está passando por dificuldade nessa hora E fique todos com Deus, obrigado 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 Obrigado